Eu ainda tô com muita dificuldade de gravar vídeos nesta casa ainda, mas hoje já temos plantas aqui no nosso lado Que é pra dar uma graça, né? Fazer uma graça aqui do lado Mas esse cenário ainda vai mudar, porque eu ainda vou tomar coragem e fazer um negócio mais legal e descer esse mapa aqui Que hoje nem a América do Sul tá acontecendo, né? Oi! Hoje eu vim contar pra você as diferenças entre o que eu tô vivendo agora e o que eu vivi quando eu cheguei aqui na França Esse vídeo foi ideia de vocês, foi ideia da Gabriela, eu acho que é hbx.l ou .i, o Instagram dela E ela respondeu uma caixa de perguntas que eu tinha deixado lá nos stories do Instagram Perguntando o que vocês queriam ver aqui no canal, já que eu tô de volta E ela respondeu dizendo que ela queria ver qual era... a pergunta certinha foi Conta sobre a sua experiência de agora comparado ao que você viveu em 2017 Então 2017, pra você que não sabe, foi o ano que eu cheguei aqui na França Falando sobre o 2017, né? Aí eu cheguei no final de agosto de 2017 Dia 28 de agosto eu estava pisando em terra as francesas pela primeira vez É, fui no dia 27 de madrugada, mas enfim, 28 foi o primeiro dia Fazem 3 anos que eu tô morando aqui na França e eu posso dizer que assim, mudou total e completamente Primeira coisa é que quando eu cheguei aqui, mesmo eu tendo estudado 2 anos e meio de francês Quando eu tava no Brasil, quando eu cheguei aqui eu tive a impressão de nunca ter estudado francês Isso foi antes de eu entrar em uma sala de aula, porque quando eu entrei na sala de aula Os professores, eles falavam francês, que eles chamam de estandar Né? Que é aquele francês mais certinho e tal Eles não falam com tanta gíria Eles tentam falar mais devagar, porque enfim, eles são... didáticos, né? Então... É... dava pra entender muito melhor o francês dos meus professores Do que o dos meus colegas de escola, de faculdade Assim como eu também não entendi o que as pessoas falavam na rua Então eu precisava que as pessoas me... me... como é que é? Que as pessoas falassem mais devagar várias vezes Que eu tinha... eu lembro de pedir várias vezes E eu até já falei disso em vários vídeos aqui É que muita gente falava inglês comigo quando via que eu falava francês E que eu falava francês com um sotaque muito pesado Então... Foi um início bem conturbado E isso foi só um dos tópicos do fato dele ser conturbado, tá? O segundo tópico que talvez tenha relação com isso Foi que eu tive muita dificuldade com essa amizade com o francês É... eu entendo hoje porque... Assim... é... não é culpa só minha, tá? É... existem os dois lados da história, né? Quando dois não querem... um... Eu não sei o ditado Mas enfim, aquele negócio do... se brigam, se beijam... não sei É... quando duas... se a outra metade da relação não fizer esforço Sua relação não acontece, entendeu? É isso que eu tô tentando falar E... eu tinha meus problemas do meu lado Mas eu também percebi uma falta de empatia e paciência do outro lado, sabe? Uma falta de esforço mesmo É... o que acontece é que meu francês não era 100% como eu falei Eu entendi o que os professores falavam Mas... eu não entendi o que os colegas falavam E eu também não conseguia falar tanto assim Não como eu falo hoje Então... é... foi muito complicado Porque eu até consigo entender Porque hoje quando eu converso com alguém que tem dificuldade de falar francês Eu consigo ver o tanto que exige de paciência e de esforço de você Pra poder você entender aquela pessoa Você entender o que ela tá fazendo, falando E eu hoje penso assim, cara, eu preciso manter essa paciência e essa calma Porque eu já estive do outro lado E foi uma coisa que não fizeram comigo Então as pessoas não tinham... é... obrigatoriamente Paciência de me esperar falar De tentar me entender De interpretar o que eu tô tentando falar Então... é... isso foi um dos motivos O outro motivo também é que como eu vim com brasileiros Né... eu vim com a Márcia E a Márcia tava dentro da minha turma E tinha outros brasileiros na minha turma também Então... é... eu e a Márcia a gente tava muito junto o tempo todo E falando português Então isso afasta os franceses sim É... eles olham e falam É... elas só vão falar português entre elas Então eu não vou tentar falar com elas Porque elas já são amigas mesmo Não precisam da gente, sabe? Então... do meu lado foram esses problemas Entre aspas, né? Do que eu fiz pra não conseguir fazer amizades Mas ao mesmo tempo eu senti que do outro lado também não teve uma abertura, sabe? Porque a gente às vezes ia pedir pra entrar no grupo de trabalho E às vezes os grupos de trabalho não tinham... é... não dava essa abertura Ou então... é... dentro de um grupo de trabalho eles não confiavam muito no que a gente podia fazer, sabe? Do que a gente sabia fazer ou o que a gente podia fazer Então... além disso Você tava no grupo de trabalho e eles não te chamavam pra sair depois, sabe? Eles saiam da reunião de trabalho pra algum bar e eles não te chamavam pra ir, entendeu? Então... sei lá Eu achei que também não senti uma abertura muito forte quando eu cheguei E... uma outra coisa foi que por falta de francês também, da língua francesa Eu tive bastante dificuldade dentro da universidade Era muita carga horária, é uma... enfim... você tá vivendo uma situação totalmente nova, né? Você não conhece as coisas, você tá num país diferente, cultura diferente Você não consegue se adaptar obrigatoriamente com as outras pessoas Então você tem que prestar atenção na aula Você tem que entender o que o professor tá falando Passar pelo filtro francês-português, né? E depois voltar pro francês, fazer todas as suas provas em francês Então assim... a adaptação pra mim foi muito complicada em 2017 Muito complicada Eu digo que eu dou graças a Deus que eu tinha os meus amigos brasileiros E que também eu tinha os meus amigos mexicanos Porque sem eles não... eu não teria conseguido ficar por lá Por aqui, na verdade, né? Que eu ainda tô aqui Eu falo por lá porque era em Toulouse, né? Agora eu moro em Lyon Mas sem eles eu não teria conseguido Porque foi realmente muito difícil a minha chegada na França E isso é uma coisa que eu pouco falei nesse canal Porque eu acho que eu não tava preparada pra falar sobre isso No sentido de... eu não queria desmotivar ninguém de vir Mas eu não conseguiria falar bem da França no primeiro ano que eu tava aqui, tá? Todos os vídeos que eu falei eu tive muito cuidado de dizer assim Olha, cuidado com expectativa, cuidado com expectativa, cuidado com expectativa Porque a vinda pra um novo país, ela parece ser muito legal na teoria, sabe? Muito legal O intercâmbio parece ser assim, incrível Mas quando você vem pra cá pra você morar Tipo, não é pra um ou dois meses só Pra você morar e você ter que se integrar na cultura dos outros É muito complicado Eu não sei como que funciona pra outros países Mas pra mim foi muito difícil Pra mim e pra minha amiga também, a Marcia Eu tenho certeza que ela falaria a mesma coisa que eu Foi muito complicada a adaptação Foi muito difícil E... enfim O que aconteceu no final desse primeiro ano É que depois que a gente termina as aulas A gente começa a fazer o estágio E é o estágio de verão Então eu fiquei cinco meses trabalhando no laboratório da minha universidade Eu disse pra mim mesma no final desse ano Que eu fiz assim, eu não quero ter que me mudar Porque eu já não tô feliz, sabe? Eu não tô assim, amando meu intercâmbio com todas as letras Meu Deus, eu nunca mais vou pra casa Eu não tava assim Eu não tava disposta a sair da minha cidade Eu não queria passar por uma mudança Eu não queria ter que conhecer gente nova de novo, sabe? Eu não queria ter que conhecer outra cidade Morar em outra cidade Me adaptar tudo de novo E depois ter que voltar tudo de novo Pra mim aquilo ali parecia ser um pesadelo E eu decidi que eu ia ficar em Toulouse Então eu decidi trabalhar dentro de um laboratório da universidade mesmo E foi muito melhor, sabe? Durante o verão as coisas melhoraram muito Vale lembrar também que o meu primeiro ano se passou inteiro durante o frio e sem sol Então isso mexeu muito comigo Porque eu venho de Natal O Natal tem 300 dias de sol no ano E você sai de uma cidade que tem 300 dias de sol no ano E você vem pra uma cidade que o sol O sol nasce às 10 da manhã E se põe às 2 da tarde Né? Não é a mesma coisa Mas enfim Quando chegou o verão as coisas melhoraram muito Eu me integrei muito melhor com a equipe do laboratório O meu francês deu uma melhorada boa na equipe do laboratório Porque eu só falava francês lá dentro Então a coisa andou mais rápido, né? E eu também viajei bastante Eu vi todos os meus amigos Então foi tipo uma época bem melhor Bem mais leve na minha vida do primeiro ano E no final do primeiro ano eu tive que decidir Se eu ficava ou não pro segundo E eu decidi ficar porque eu fiz Cara, eu odiei Eu lembro da frase que eu tinha dito Foi, cara Eu não gostei do que eu vivi aqui E não é possível Que todo mundo goste de intercâmbio E eu não vou gostar Então como eu tenho a oportunidade De ficar um segundo ano Eu vou ficar Ainda bem que eu decidi isso Porque agora a gente vai falar da minha vida agora O meu segundo ano Foi muito mais legal O segundo ano foi o meu último ano da faculdade Então foi muito, muito, muito legal Eu consegui um contrato com uma empresa Mas um contrato assim De um estágio um pouco mais diferente Que eu vou falar disso depois E eu passei seis meses nessa empresa Junto com as mesmas pessoas E foi muito, muito, muito bacana Porque as pessoas foram muito legais comigo Eu me integrei muito melhor Como eu vim pra Lyon Pra fazer esse contrato, né? Pra fazer esse estágio Eu não conhecia brasileiros aqui em Lyon Até o primeiro momento E depois os meus amigos brasileiros acabaram chegando Mas ainda assim Eu falava muito mais francês Do que eu falava português Então o meu francês Evoluiu assim Exponencialmente No meu segundo ano Aqui na França E quando chegou assim No final desse segundo ano Eu já falava francês bem Sabe? Fui Foi quando eu fiz a minha entrevista pro doutorado Foi quando eu consegui o doutorado Então foi quando eu tava desenrolando as coisas todas E falando sobre a minha experiência hoje Hoje eu tô passando pelo doutorado, né? Eu tô terminando meu primeiro ano de doutorado Tô me encaminhando pro segundo ano já E tem sido muito legal A experiência muda totalmente Quando você fala francês Cara, quando você já tem desenvoltura Pra se comunicar corretamente E assim com perfeição Quando eu digo com perfeição Não é tipo você precisa ter o... Que é isso? Você precisa ter o sotaque perfeito Você precisa não sei o que Não Você só precisa saber se comunicar corretamente E conseguir passar você pelas palavras Então eu dizia que lá em 2017 Eu não era eu mesma quando eu falava francês E não era mesmo, entendeu? Eu era uma pessoa em francês E uma pessoa em português Porque eu não conseguia fazer minhas piadinhas Em francês Eu não conseguia, sabe? Ser eu mesma em francês, entendeu? Eu acho que eu falei português na última Mas eu entendo que era francês Então a partir do momento que você consegue Ser você mesma em francês As coisas vão muito mais rápido Você não precisa ficar pedindo pro pessoal Repetir as coisas pra você falar Você não precisa ficar... Sabe? Você entende o que tá acontecendo Você consegue conversar normal Então a partir do momento que você atinge Um nível de fluência A coisa flui muito mais rápido Porque as pessoas não precisam ter paciência Pra lidar com você Sabe? Chega a ser triste falar isso Porque é quase um atestado, né? De que a situação vai ser difícil Quando você chegar aqui E eu não vou mentir não Vai Mas existem pessoas e pessoas, tá? Eu também dei menos sorte Que, por exemplo, outros amigos meus Eu não consegui fazer amigos Num primeiro momento Mas eles conseguiram, por exemplo Então, assim Depende muito da sua experiência A minha experiência foi essa E o que é engraçado É que as mesmas pessoas Que eu estudei lá no início Que eu não consegui fazer amizade lá no início São meus amigos hoje Então são pessoas que estão na minha casa O tempo todo São pessoas que eu vou pra bar junto São pessoas que eu converso o tempo todo Então, é tipo Pra mim a única explicação Foi a melhora do francês Porque eu consigo me expressar hoje Então É isso Depois disso Eu consegui me adaptar A cultura daqui É louco porque Foi muito complicado pra mim também Entender certas coisas Entender que Foi difícil de fazer amigo Entender que As pessoas aqui Elas Tem costumes diferentes Tem uma coisa que eu falo o tempo todo Que me irritava no início Que era de assoar o nariz Eles assoam o nariz o tempo inteiro E é barulhento Sabe É tipo Shhh E eu Hoje eu faço isso Entendeu Não de fazer com barulho Sabe Mas de ter o hábito de assoar o meu nariz Coisa que eu não fazia Eu ficava afundando E isso é uma coisa muito brasileira E a gente não nota A gente fica assim O tempo todo Entendeu Então hoje Eu já consegui me acostumar E são pequenas coisas Sabe Do tipo Eu já sei o que levar Num aperitivo Que a galera me chama E parece besteira Mas assim É uma coisa importante Entendeu Você se acostumar Com a cultura do outro Você saber respeitar A cultura do outro também Respeitar os costumes Respeitar a maneira deles De ver o mundo Porque enfim Você está no país deles Entendeu Então Eu consegui me adaptar Muito melhor Eu já fiz muitos outros amigos Tem pessoas que eu confio muito Tem pessoas que Ainda são meio Distantes ainda Querendo ou não É muito difícil Você conseguir entrar Na vida de um francês Com um amigo Porque ele já tem Os grupos de amigos deles formados Então o que acontece comigo É que esses amigos Que eu falei da faculdade Que são meus amigos hoje Eles estão um grupo Muito forte Aqui em Lyon E ele já era Esse grupo muito forte Desde o primeiro ano De faculdade Então eu ainda Não sou parte desse grupo E provavelmente não serei Mas Eu já estou bem próxima deles Bem mais próxima deles Do que antes Então Tem certas coisas Que a gente tem que aceitar A gente tem que compreender Enfim É Eu ainda tenho dificuldade De compreender certas coisas Como por exemplo Uma coisa muito séria Tá Vou falar um negócio Muito sério com vocês Por que que eles deixam Metade da baguete Pra fora do saco Jesus É muito sério É muito sério Hoje por exemplo Vocês incluem na minha cabeça Por que? Porque hoje Eu fui no supermercado Pra comprar a baguete Metade da baguete Tava do lado de fora do saco Aí eu fiz assim Beleza Eu preciso tirar as compras Do carrinho Vou tirar Vou botar a baguete Na esteira do supermercado Não do caixa Que diz que eu podia botar Porque senão a baguete Ia encostar a metade Que tava de fora E encostar na esteira do carrinho Aí eu fiquei com a baguete Na mão E tirando as coisas do carro Com uma mão só Aí eu fico assim Velho Qual a dificuldade De fazer um saco maior? Ah Mas aí o consumo de plástico Eu entendo Faz um saco de papel Entendeu? Pega o papel Mas e claro Eu não sei Tem que botar no recipiente E seja adequado Enfim Brincadeiras à parte Ainda tenho dificuldade De compreender certas coisas Agora eu não tenho Fora a baguete Eu não tenho um exemplo Muito claro Assim pra dar pra vocês Mas As coisas estão bem melhores Hoje eu digo Que eu tenho vontade De continuar morando na França Por mais algum tempo Eu nunca digo Que eu vou morar Pra sempre aqui Sabe? Porque eu dependo De um visto Eu dependo De encontrar um trabalho Senão eu não tenho Meu visto Então eu não posso Ficar aqui Então eu não posso dizer isso Mas se eu tiver A oportunidade De continuar por aqui Por mais algum tempo Eu vou tentar continuar Então a experiência É total diferente Quando você aprende A falar francês Essa é a minha conclusão E quando você aprende A se integrar também Você Outros pequenos costumes Por exemplo É quando você faz Aniversário na empresa É você que leva O teu bolo Pra faco Pra empresa Então não pode esquecer De levar o bolo Sabe? Porque se as pessoas Souberem que é teu aniversário E você não levar Não é tão legal Porque é um costume São pequenas coisas Que às vezes Por exemplo Pra mim não faz sentido Eu ter que levar O meu bolo Sabe? Dar tipo Dar de presente Um bolo Para as outras pessoas Sendo que é meu aniversário E no Brasil Ao contrário As pessoas Te dão um bolo Não faz sentido Pra mim Mas eu preciso Entrar nesse tipo De coisa Porque é um É parte da cultura Deles Assim como Outra coisa Também é que agora No contexto atual De pandemia Não vale Não Como é que é? Não tá dentro Do contexto Que é fazer a busy No rosto Aqui A maneira de cumprimentar Uma pessoa É fazer busy Às vezes Homem com homem Apertam as mãos Ou então Se você não conhece Essa pessoa Você não vai fazer a busy Mas por exemplo Num ambiente de trabalho Que você conhece Mais ou menos As pessoas que você trabalha Você faz a busy E cara É muito chato Porque às vezes Você entra no ambiente de trabalho Você entra na sala do café Porque eles fazem Bastante pausa Pra tomar café Durante o trabalho É Você entra na sala do café E aí tem Sei lá 20 pessoas Na sala do café Você tem que fazer a busy Com todo mundo Então você passa e faz Passa e faz Em todo mundo E no início Eu não fazia E eu percebia Que eu tava afastando As pessoas Porque eles me olhavam Assim tipo Velho Você não vai fazer a busy Entendeu? E eu aprendi a fazer Eu não gosto Eu acho meio invasão Eu prefiro abraços Mesmo sendo mais invasiva Eu prefiro abraços Eu estou acostumada com abraços Mas enfim Esse vídeo tá gigantesco Gigantesco Mas eu tinha bastante coisa pra falar Fazer o que? E é isso Então É isso que eu tenho pra dizer pra vocês Eu acho A minha vida aqui melhorou bastante Depois que eu aprendi a falar francês Eu consegui interagir melhor Com as pessoas E eu acho que esse tipo de interação É importante, né? Pelo menos pra mim E eu consegui me adaptar Muito melhor A minha vida aqui E eu tô feliz Esse aqui é o importante Sabe? Eu tô feliz com a minha vida aqui Coisa que não era verdade No primeiro ano E eu acho que é a primeira vez Que eu tô falando isso aqui Assim, bem abertamente Mas o primeiro ano Foi um dos anos mais difíceis Da minha vida De verdade Talvez eu tenha falado no vídeo em Barcelona Mas Foi um dos anos mais difíceis da minha vida E as coisas só começaram a mudar Quando eu fiz Ok Eu não vou conseguir Ser o que eles querem que eu seja Então eu vou ter que aprender A lidar com as coisas sozinha E isso foi um processo Foi uma construção Eu pensei nisso Então eu aprendi a ser sozinha E logo em seguida Eu fiz ok Mas pra eu não ser tão sozinha assim Eu vou ter que aprender Eu sou um pouquinho Como eles querem Sabe? Como eles são Então o que eu sou capaz de fazer Que faz sentido pra mim Eu faço O que não faz sentido pra mim Eu não faço E eu lido com as consequências Então é isso Hoje eu estou feliz Com a minha vida na França Eu estou muito Muito, 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 muito Melhor agora Eu não me vejo saindo daqui Por enquanto Então Isso já significa muito E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse vídeo vai ser Gigantesco Gigantesco Mas eu acho que é um dos vídeos Mais sinceros E mais Tranquilos Que eu falei aqui no canal E mais honestos Mais honestos mesmo Assim Sobre isso E de novo Eu não quero desencorajar ninguém A minha vida melhorou Muito aqui Quando eu cheguei Depois Depois de um tempo Hoje é totalmente diferente Mas Foi muito difícil o começo E isso é um conselho Que eu dou pra todo mundo Cuidado com as expectativas No início do intercâmbio Porque pode ser muito mais difícil Do que vocês esperam Sabe? Porque eu não esperava Que fosse ser difícil Eu não esperava Aí a França virou pra mim e fez Toma aí Todos esses perrengues É isso Se você gostou desse vídeo Deixa um like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Me deixa aqui nos comentários Se você veio pra cá também Ou se você fez um intercâmbio Qual foi a sua experiência Eu gosto de saber dessas coisas E é isso O canal está de volta Esse já deve ser o terceiro vídeo Que está sendo postado nesse canal O terceiro ou o quarto Eu ainda não sei Mas é isso Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau